Jaya, jaya, shiva, shambu Voilá! Então agora a gente vai colocar o feijão na água morna para ele começar a ter a meia hora dele de começar o processo de digestão, ok? Não é o V da digestão, é um conceito muito amplo que basicamente significa transformar algo de A para B, ok? E se transformar algo de A para B normalmente para ser digestão mesmo depois não consegue voltar de novo para A, ok? O grande responsável na natureza e na gente para fazer isso se chama águia A gente está botando esse feijão azuki aqui ou aduki, também é bem acostumado No ayurveda o principal feijão usado é o moiage, que é o mung Só que o moiage não é um negócio tão fácil de você encontrar e também não é tão baratinho É o mesmo preço do azuki Mas aí, assim, a ideia é você conseguir um fornecedor de moiage e comprar em toneladas e ficar estocando E sempre que tiver só com 5 quilos em casa você sai para procurar de novo, né? Então você vê o que você acha, tá? O ayurveda tem uma concepção do seguinte A comida precisa ser farta e ela não pode estragar Então a gente tem uma perspectiva que é Você faz uma quantidade de comida grande e depois dá Porque todo mundo precisa comer bem E também a comida não pode ficar estragando Então hoje a gente vai convidar pessoas para vir almoçar aqui Então vocês podem começar a fazer isso Porque a gente sempre cozinha bastante É mais fácil relativamente cozinhar bastante do que cozinhar um pouquinho Algumas coisas na cozinha perdem capacidade de panela quando você cozinha só um pouquinho Um dia a gente vai fazer um curso de culinária que é assim Cozinhe para você mesmo só Que é uma outra arte, assim Você saber fazer uma alimentação muito rápida Que não fica que um monte de comida é ficando velha na geladeira E que de noite você consegue reprocessar para virar a turjuntada Então hoje em dia talvez isso seja até mais importante Do que uma alimentação de família Hoje em dia acaba que as pessoas têm uma tendência A precisar saber mais cozinhar para elas mesmas Do que cozinhar para um batalhão grande Mas o agavido tem uma vantagem de que você consegue cozinhar rápido e fácil Porque a gente faz o pré-preparo Então com o pré-preparo o tempo de cozimento das coisas Diminui muito porque ela pré-cozinhou antes Ok? Então a gente fez isso com água morna E numa outra panela a gente vai botar o arroz também O Chiquinho vai fazer isso lá na cozinha Não tem sentido ficar fazendo isso daqui sem necessidade O objetivo de vocês é só vocês verem que não tem nenhum mistério Se a água estiver um pouquinho quente também Não vai ter nenhum problema Não precisa deixar ela fervendo Esse é o ponto Porque o agavido no momento em que você começa um processo de cozimento Você não para Então aqui a gente não está exatamente cozinhando A gente está começando A gente não vai jogar fora essa água A gente está começando a soltar algumas substâncias tóxicas Que estão na casca da semente Para ela de alguma forma fazer menos gases no nosso sistema Ok? Então o objetivo dessa água no momento em que ela esfriar A gente pega e rega as plantas Ok? E é sempre bom ter plantas para regar Que é uma coisa legal Ok? Então o Chiquinho vai botar os bebumes lá na água Essas coisas E quando a gente for lá para dentro Para a gente não ter que ficar mexendo De uma resta de um lado para o outro A gente vai ver Mas já sabe como é que foi feito E por que foi feito Ok? Muito bem Então agora Eu vou de alguma maneira me apresentar Chiquito, querido Traz um pouco d'água Para deixar numa jarra Para eu ficar bebendo aqui Mas essa é a água de beber? Água de beber Ah, tá bom Então me vê aquele copinho que a gente fez Ah, esse é um detalhe importante Isso daqui se chama inox Tá? Custa mais caro Mas para o Ayurveda é super importante Para o Ayurveda o alumínio é um material extremamente reagente E Alguém quer água também? Tóxico Então não adianta você ficar brincando de fazer esse processo com feijão Cozinhando na panela de alumínio O Ayurveda assim abomina o uso de alumínio na cozinha Pode deixar aí Eu vou ficar bebendo um pouco Isso é um detalhe super importante Ah, mas eu não tenho panela de inox em casa Não sei o que Aos poucos vai mudando Não tem problema Não morreu até hoje cozinhando com alumínio Então tudo bem Você vai sobreviver mais um tempo Pode ficar tranquilo Beleza? Mas no médio prazo o importante é você investir em panelas de alumínio de preferência De inox de preferência de fundo triplo Porque muitas coisas no Ayurveda a gente que liga a panela e ela continua cozinhando E quem faz isso é o fundo triplo Tá? E panelas de ferro e de barro? Então, para o Ayurveda cada uma dessas panelas tem uma função diferente Um copo que é de cobre tem uma função diferente que é de prato Que tem uma função diferente que é de ouro Para cada um de barro tem que ficar Uma panela de barro tem efeitos Uma panela de cerâmica tem outros efeitos Mas assim, por enquanto Vamos no inox E se você tiver uma panela de ferro em casa também, vai lá Isso daí já é um conhecimento Que precisa ter mais pra queijo de bases ayurvéticas Que é mais um curso completo Aqui com uma proposta mais de uma vivência, de um workshop A gente fala em linhas gerais e no geral assim De ferro tá liberado De barro também De barro tá liberado Cerâmica tá liberado Ok? O Ayurveda acredita que quanto mais brando e mais lento o processo de cozimento No geral, a preparação é melhor Por isso que o Ayurveda privilegia tanto a preparação no vapor também Essa história de botar no fogo rápido Para ficar pronto para o instante seguinte Para o Ayurveda não faz muito sentido Porque isso tem uma tendência A estressar A biologia e a fisiologia daquilo ali E aquilo pode se tornar algo mais Tóxico A gente vai usar hoje o arroz basmati Que é caro Mas não tem muito jeito O arroz integral para o Ayurveda É uma coisa que esquenta muito E os naturevas, inclusive Eu sempre comi o arroz integral Aos custos de depois ficar com afta Ficar com queimação Não sei o que Porque, de novo, para o Ayurveda Tem alguns alimentos Que tem um viria quente Ou seja, chegou no teu intestino delgado O que que aconteceu? Acidificou, esquentou Ou alcalinizou e esfriou Tá? Na nossa linguagem seria mais acidificou Ou alcalinizou Para o Ayurveda é mais Vira quente e vira frio Ok? O arroz integral tem Vira quente E uma pessoa que já está Com excesso de calor em volta Já estressada com calor Se vai gerar mais calor dentro Porque vai piorar a vida da pessoa Ok? Então, soluções Para você De alguma forma Sobreviver no Rio de Janeiro A não ser os celíacos Procure comer trigo integral Que é uma alimentação Integral Aveia Celíacos Tem que entrar em considerações Como o arroz Vasmate Uma, duas vezes por semana Arroz de jasmin Também está valendo E aí Quando você não estiver irritado Porque está quente Você pode comer arroz integral Arroz branco O arroz branco a princípio pode comer Mas também não é um dos melhores Porque agrava o vata Ou seja Deixa o teu sistema Com picos de glicose Na corrente sanguínea Muito fortes Então Arroz branco em si É Você vai ler assim Vários Vários textos Falando para a pita Comer arroz branco Mas não é verdade É vasmate Tá? O vasmate é um tipo de arroz Que É ainda Não é branco Não é integral Mas tem Propriedades importantes Do integral E tem propriedades Digamos Importantes do arroz branco Ou seja Esfrio Porque o arroz branco Também é um processo Químico Prejudicial Mas Assim É o arroz branco Não é um negócio Muito inteligente Tu qualquer Eu costumo falar Que qualquer coisa Que é desnaturada Quando chega no teu sistema Não te faz bem Farinha desnaturada Açúcar desnaturado Arroz desnaturado Qualquer coisa disso Quando chegar no teu sistema Vai roubar Mineral de você Por uma questão De diferença osmótica Então Não é das coisas Mais inteligentes Você ficar comendo Gente desnaturada Viro desnaturado É legal? Não é Então sim Fazer o que? O arroz integral Então Resumindo Ele é quente Ele é bom Para determinados Períodos Sim Principalmente Lá A partir de Abril Mai Pelo menos No Rio de Janeiro Se você vive No Polo Norte Ou no Japão Que é o caso No mai probiótico Você pode comer O ano inteiro Tá? Mas assim O arroz basmati Esse daqui A gente comprou No japonês Que normalmente Os que têm tendência De ter um preço Mais em conta Foi 9,50 500 gramas Você compra onde? No japonês E sempre você Assim Quando você quiser comprar A quantidade de comida grande A um preço em conta Você vai em lojinha de japonês A gente foi na Fuji Que é aqui na Ipiranga Na Rua das Laranjeiras Aqui em Laranjeiras Tem dois japoneses Assim perto O Fuji Que é ali Do lado do Instituto Nacional De Educação de Surdos Na Rua das Laranjeiras E o da Marquês De Abrantes No finalzinho Então ali Normalmente Hoje a nossa alimentação Praticamente foi toda comprada Nessa lojinha do japonês Eu não sei Algumas coisas específicas Tá? Então Assim Arroz basmati É um negócio caro É Você vai ficar pobre Por conta dele? Não porque a tua saúde compensa Tá? Mas Se ficar comendo todo dia Ele também Aí a conta fica salgada Então Investe num trigo integral Legal Que tem um efeito Muito parecido De vez em quando A gente aprende a comer aveia também Quinoa também Quinoa esquenta um pouco Não, você vai Por exemplo Eventualmente o nosso próximo Vai ser com tabule O prato mais de cereal É simplíssimo Eu te digo É Pra mostrar um pouco pra galera Então hoje Assim O nosso cardápio vai declarar Que é uma coisa razoavelmente Parecida com o inhame Então A batata por excelência Pra pita no verão É inhame Pra pita quer dizer Pra todo mundo que tá com calor Independente de qual é a constituição que tá aí Inhame Três, quatro vezes por semana De preferência Batata doce Uma, duas vezes por semana Kará Uma, duas vezes por semana E bardana Se você tem algum japonês perto Cara, quanto der É caro Mas Tá de burro Tá A gente vai botar pra boiar Vamos botar a galera pra nadar E o ideal É descascado Picadinho Como você acha que é ideal Pra gente botar pra boiar Pra boiar Põe a mentira Entira Tá Tá Aguamona Só o feijão Só o feijão E o arroz Casca E põe pra boiar Não precisa não Você pega ele Põe a galera pra boiar Isso normalmente assim No geral Você põe de noite Na verdade Tá Não faz diferença É mesmo É fácil É tipo põe pra boiar Você tá botando ele de novo na água No meio líquido Assim Pra ele botar Quando ele alcançar o nível máximo de água que ele pode Ele para de absorver água Pra que leva mais tempo Entendeu Mas aí a gente vai comer a casca Não A gente depois vai processar ele A gente só tá falando do pré-preparo Tá bom Então Lá vai o cará Mais fácil pra cozinhar Mais fácil pra descascar É Essa história de cozinhar as coisas assim secas Proeuvida fala Cara Você na natureza nunca encontrou isso assim Mas sempre é úmido quando você tira da terra Sempre A não ser que esteja numa seca fundamental Mas aí isso é o menor dos seus problemas Tá Pepino japonês Pepino é excelente pra pita Pita e pepino Pra sangue Pra pele Pra tudo Não é porque fazem máscara facial Com o pepino também Porque Quer ter uma pele boa Atenção Quer ter uma pele boa Use Aveia Inhame E pepino Costumeiramente na sua alimentação Principalmente no verão Essas três coisas São muito boas E se você tá com a pele assim Bem ferrada Você chega em casa Mais pra parte da noite Pega aquela linha da pérsia Espreme ela um pouco E o bagaço você pega e faz uma esfoliação Tá Aí depois disso Você pega uma aveia Põe ela na água morna E faz uma pastinha Assim Uma papinha Aí você pega isso Depois enquanto ainda tá morninho Esfrega No rosto assim É onde você sentir que tem muito sinal de vermelho Aí depois se você quiser Você pode botar um pouco de pepino De rodela de pepino Assim Não é à toa Que sempre Animais de estética Tem aquilo dali E uma coisa que você pode fazer também É Bom Isso é uma dica assim Mais avançada Usar babosa também Quando você tem queimadura de sol Ou qualquer coisa assim Você compra a folha da babosa Tira as laterais com a faca Tira a parte de cima Tira aquele gel Espalha assim Chegou Pegou sol demais Para não perder tempo demais Babosa é o refrigerador Que é Nutra tua pele E também Cicatriza Daquela ferida Né Toda gente que fica com a pele queimada Gente Tá machucada Tá Não é uma coisa bonita Assim Não é legal Não Não é uma coisa assim Uau Peguei uma praia hoje Porque você se machucou É Isso daqui é a raiz de lótus A gente foi comprar a bardana E não tinha mais a bardana Então a gente comprou a raiz de lótus Que é uma coisa também Super anti-pita Ou seja Muito boa para desacidificar teu sistema Tá Então sempre que a gente falar em anti-pita Entenda que teu sangue está ácido demais Entre outras coisas Tá Mas assim Só para Tá E essa raiz de lótus A gente vai experimentar fazer o chutney E também fazer um pouco de legume dela Ok Então A gente tem aqui também Missou Que é uma coisa que a macrobiótica Usa bastante Essa marca É a melhor marca que tem Daimaru Não tem tanto conservante Estabilizante Não sei o que É da galera macro A gente vai usar um pouco de alga também Que é uma coisa que os japoneses costumam usar bastante No aeronave não tem tanto Mas faz sentido E a gente vai usar um pouco de rabanete Hoje a gente vai ter alguma coisa crua Na nossa alimentação Vamos ter também Algum grau de folhosa no final Que é tipo uma selva E vai ter um espinafrezinho também Ok Então esse vai ser mais ou menos o nosso cardápio E a gente vai fazendo o preparo disso Chiquinho vai A não ser as folhosas A gente vai botando ela na água lá Enquanto a gente vai dando uma introdução das coisas O sujeito que é a tapioca A gente apresente quando a gente for É A tapioca é a nossa De passagem também Então agora a gente vai checar qual é a fome do estado Do nosso águia aqui De grupo Ok? Beleza Vai ralar o coco pra fazer a cocada Vai ralar o coco pra fazer a cocada